Paulo, aqui na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, nos versos 17, diz assim Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos, segundo a carne E ainda que também tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne Contudo agora, já não o conhecemos deste modo Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo Não lhes imputando os seus pecados E pôs em nós a palavra da reconciliação Nova criatura é As coisas velhas passaram e tudo se fez novo Nova criatura Acabaram-se as angústias Acabaram-se Sofrimentos Acabaram-se as ansiedades Porque há uma nova consciência Em quem assim entende o Evangelho Em quem acredita nessas palavras Porque ou isso é um fanatismo Ou isso é um surto de Paulo Ou é um surto É gótico Ou é um surto louco De quem não entendeu nada E fica viajando Imaginando coisas que não existem Ou Paulo estava errado E isso, essa fé Não gera nova criatura alguma Aí eu continuo um ser humano confuso Ou nascer de novo realmente É possível Para aquele que crê Como é que você acha que é isso? O que é nascer de novo? Para muita gente Nascer de novo é O cara participar do 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 batismo Mergulhou nas águas Saiu Ou então recebeu água na cabeça E pronto Nova criatura Outros acham que tomaram a ceia Participaram da ceia do Senhor Onde os elementos são energizados Seja a hóstia Ou seja o pãozinho E o vinho E aí o cara toma E pronto Estou nova criatura Até Eu cair em desespero novamente Para muitos Muitos Enganados aí Pelos religiosos Na nossa era Tem a ver com os dízimos Se você dá dízimo Se você é nova criatura Se você não Dá dinheiro Para Para a contribuição lá Neles Para eles Para o bolso deles Você não viu O reino de Deus Algum Para muita gente É leitura bíblica Isso aqui está cada vez mais raro Mas antigamente Se o cara lia a bíblia Ele fazia parte do reino Se não lia Não fazia parte Para muitos É a frequência na igreja Se eu vou na igreja Se eu participo ali De culto de oração E canto E louvo E dou pulo E etc Eu estou no reino dos céus Mas a vida do camarada Não muda nada É insuportável Um crente Sem ser nova criatura Mas Paulo diz Segundo a Coríntios 11 Assim que esse alguém Está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas passaram E tudo se fez novo Há uma nova semente No coração Há uma semente Que gera fruto O fruto do espírito Que é paz Que é amor Que é alegria Que é benignidade Que é bondade Que é fé Que é mansidão E que é domínio próprio Se a tua vida Frutifica isso Se a tua mulher Percebe que Você é um ser humano Assim Se os teus amigos Se a vida Ao seu redor Encontra esse tempero Na sua vida Você está gerando Um bom fruto Quem anda assim Sabe que Se o nosso corpo Se desfizer Nós temos Uma habitação Construída por Deus Eterna Porque quem Assim crê Hardeiro de Deus Isso produz em mim Um coração novo Isso produz Uma nova criatura Porque sabemos Que Jesus Ressuscitou Dos mortos E nós somos Filhos da ressurreição Nós somos Filhos da vida Eterna Aí o cara Tem essa certeza Isso se torna Um poder O interior Se renova A tribulação Passa a ser leve E momentânea Para quem assim crê Porque nele Eu ressuscitei Jesus ressuscitou Aí o cara Se torna indestrutível Revestido por essa glória Esperando Ser absorvido Completamente Por essa glória Porque nada Há para se comparar Com a certeza Da eternidade A morte virou Apenas um portal Dimensional Eu me tornei Um com Cristo Isso é o sentido Da vida nova É o Espírito Santo Que dá esse sentido Aí você vive Com bom ânimo Aí você vive Na fé Aí você vive Como quem já está Entrando nos portais Do céu Não é? O amor de Cristo Te ilumina A palavra diz Que Quem assim Procede Quem assim Se renova Na consciência É como se Deus É como não É isso mesmo Deus tirou o sujeito Do reino Do império As trevas Para o reino Do filho Do seu Amor É o que diz A palavra Ressuscitado Nele É se sim Quem assim Percebe a vida É uma nova criatura Passou Passou da morte Para a vida Teve os seus pecados Perdoados em Cristo Jesus Isso é consolação Para o teu espírito Isso dá bom ânimo Isso sim É que é uma nova Criatura As coisas velhas Já passaram E tudo se fez novo Evangelho É a graça É o amor plantado Em nós Que nos renova Para vivermos O amor De Deus O amor de Cristo Você entende isso Você Entende Como é que se torna Nova criatura Isso tem a ver Com mudança De sentimento Mudança de pensamento Mudança de coração Isso tem a ver Com uma revolução Para que você se torne Nova criatura Nova criatura Em Cristo Jesus Vai se transformando Em Cristo Jesus Esse é o nosso chamado Para nos tornarmos Nesse mundo Tal qual ele é Certo? Beijo no teu coração